Oi, oi, gente! Eu sou a Natália Aimei, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Na verdade, mais um vlog, galera. Vocês sabem que aqui em casa a gente tá com espíritos natalinos, assim, aflorados, né? E esses dias, se você não assistiu, inclusive, entra aí pra assistir, que a gente fez uma árvore de Natal. Inclusive, olha só, a árvore está bem aqui. A gente tá comprando mais algumas coisas também. O Papai Noel, que fica aqui atrás. Uma plaquinha escrito, bem-vindo, Feliz Natal. Gente, tá ficando muito fofinho. Tá faltando... Inclusive, tá caindo trem ali, ó. Meu Deus do céu. Eu fiz essa escada, gente, ó. Olha como ficou a escada. Só que esse negocinho aqui tá caindo, as bolinhas, porque eu colei com dupla face. Tá vendo aqui de pertinho? E aí, estão tudo soltando. Depois eu vou ter que colar melhor, porque uma acabou de soltar. Mas tá ficando muito fofo. Compramos também uma guirlanda pra pôr na porta. A gente colocou na nossa porta. Tá ficando muito linda, gente, a nossa decoração de Natal. Mas, enfim. Ó, o vídeo de hoje é um vlogzão, entendeu? E adivinha quem ainda tá aqui em casa? Sim, a Lívia. Olha só, Lívia. Oi. Falou aqui, galera. Oi. Ai, Jesus, gente. Agora ela tá com o celular dela. E ontem a Lívia fez uma coisa, né, Lívia? Ficou mexendo o celular até duas e meia da manhã, gente. Pois é. Aí eu não tinha visto. Olha que eu acordei, ela tava mexendo o celular. Aí eu peguei e falei pra ela dormir, né, Lívia? A cara dela. O Breno, ele está aqui. Meu bem, eu queria, sei lá, tomar um sorvete. Do nada? Do nada, tô com vontade. Mas e aí, você quer que a gente vá lá agora? Sei lá, tomar um milkshake, não? Uai, meu bem, você que sabe. Quer ir lá? Não quero. Galera, seguinte. Do nada, eu apareci aqui. Eu falei com o Breno que eu queria tomar um sorvete e eu apareci aqui num lugar. Eu vim aqui e a gente nem veio tomar um sorvete. A gente lembrou que a gente precisava comprar algumas coisas pra decoração de Natal lá em casa. E aí, eu vim aqui comprar. Inclusive, o paninho que eu falei pra vocês pra pôr debaixo da árvore de Natal, já comprei. E olha isso aqui, gente. É tipo uma feirinha. Não sei, eu não sei como que chama, mas tem de tudo. Tem comida, tem um tanto de coisa. E olha só, tem decoração de Natal também. Eu tava precisando disso aqui, ó. De umas bolinhas. Olha só, gente, que bonitinha essa estrelinha aqui. Fofinha, né? E aí, tem várias coisas. Inclusive, eu tava querendo comprar mesmo uma meinha pra pôr lá na árvore de lá de casa. Aqui tem vários tipos de decoração, ó. Galera, cheguei em casa e olha só as coisas que eu comprei. O paninho que eu quero pra botar ali debaixo da escadinha, que é esse paninho aqui. Comprei papel de presente naquela loja lá que eu mostrei pra vocês. Vários papéis de presente, tá vendo? Pra embalar também caixas pra pôr debaixo da árvore de Natal. Comprei esse papel que é tipo um papel carta. Ele é um pouquinho mais grossinho, tá vendo? Que o normal, que é a folha 4. Pra Lívia fazer uma cartinha pro Papai Noel que ela me pediu. E eu também acho que eu vou fazer pra gente colar e pôr ali na árvore. Comprei essa. Esses envelopes, tá vendo? E isso aqui é uma coisa muito, muito legal. Olha isso, gente. São adesivinhos de colar na carta de vários Papais Noel, tá vendo? Tem vários desenhos de Natal, na verdade. E aí eu achei muito bonitinho, tá vendo? Enfim, galera. Daqui a pouco eu vou chamar a Lívia pra fazer uma carta de Natal e eu vou mostrar pra vocês. Galera, seguinte. Aconteceu um negócio bem sério aqui agora. Eu acabei de descobrir que o Brenner me traiu. Eu descobri agora que pra mim é uma traição. Mentira, gente. Mentira. É, eu não sei. Sério, mentira é igual traição pra mim. O que que aconteceu? Eu tô aqui no meu Instagram e aí eu descobri um inscrito, inclusive, aqui do canal, do meu canal e do Brenner. Me mandou uma foto com o Brenner. Sim, aí eu já vi aquilo, já achei meio estranho. Eu não vou pôr foto aqui porque o menino tá na foto também, aí eu acho que não seria legal, né? E aí eu achei estranho porque, tipo assim, parecia com uma blusa que ele saiu de casa um dia desses nessa semana. Só que ele tava num lugar que eu perguntei pra ele e ele me falou que não tava. Gente, eu perguntei pro Brenner esses dias. Todo dia a gente gosta muito de tomar um milkshake que tem no shopping. E aí, esses dias eu falei com ele, nossa, meu bem, tô com vontade de tomar esse milkshake e tal. Só que aí ele saiu de casa um dia desses e falou assim, eu vou no shopping, mas eu não vou passar lá. Gente, a foto, ele tá com um copo de milkshake na mão. Eu só quero tirar satisfação pra ver se isso é verdade. Porque, sério, eu acho que eu vou ficar muito brava se isso for verdade. Ô, bonito, deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa acabou de me mandar uma foto e eu descobri agora que você tá me traindo. Foi. E isso você sabe muito bem que é uma traição. Deixa eu te falar, você lembra aquele dia que você saiu de casa? Calma aí que eu vou até me sentar aqui que eu quero ouvir esses sonhos. Você lembra, olha só, você lembra aquele dia que você saiu de casa? Qual deles? Porque eu saio direto, eu vou no supermercado, aí tem hora que eu vou cortar cabelo. Você nunca vai sair sozinho, você sempre vai comigo. Aí você falou assim, amor, eu vou no shopping ali que eu tenho que comprar umas figurinhas. Eu saio direto sem você, amor. Mentira. Eu fui cortar cabelo hoje, fui com quem? Quem que foi comigo cortar cabelo hoje? Ninguém. Tá. Quem que vai comigo na casa, Naldinho, pra gravar vídeos? Ninguém. Não. Quem que vai comigo às vezes colocar cabelo no carro? Ninguém, só eu sozinho. Como que você vai fazer isso? Tá, eu quero falar. Você tá mudando de assunto. Você lembra o que você falou essa semana que você ia no shopping? Lembro, lembro. Ah, que bom que você lembra. É, e aí eu te perguntei assim, meu bem, você não vai tomar aquele milkshake que a gente gosta não, né? O que que você falou comigo? O que que você falou comigo? Falei que achava que não. Você falou que não. E você chegou, eu falei assim, você tomou, você falou não. Meu bem, o inscrito acabou de... Eu falei não, eu falei pão. Mentiroso. O inscrito... Porque eu tava lembrando na hora do pão que eu não comprei. Meu bem. Eu tomo café todo dia. Isso é verdade? Isso o quê? Tá falando a verdade? Verdade de quê? Deixa eu te falar uma coisa. O que é verdade, porra? Você foi pego na boca da botija. Às vezes uma verdade pra mim pode não ser uma verdade pra você. Cara, meu bem, você tá tentando enrolar. Deixa eu te falar. Enrolar o quê? Porque às vezes a gente pode ter que enrolar uma coisa física, que é boa uma corda. Quando você pega uma corda, você consegue enrolar ela. Meu bem, para. Mas às vezes a gente pode enrolar a língua. Deixa eu te falar. Enrolar a língua significa que a gente não soube o que dizer e disse coisa errada. Entendo. Então você tá enrolando a língua. Deixa eu te falar uma coisa. Porque a minha língua não é tão grande assim, olha só. A sua língua tá bem grande de mentiroso. Olha aqui, ó. É. Olivia, o nariz do Dindo vai crescer igual o de Pinóquio, porque ele mentiu. Mais? Não, se crescer mais já era. É, vai ser igual o de Pinóquio. Deixa eu te falar uma coisa. Pode crescer mais. Um inscrito, sabe como que eu descobri? Um inscrito me mandou uma foto que tirou com você e você tá com milkshake na mão com a mesma roupa. Você não sabe se foi decidir? Foi, foi porque eu vi. Você saiu com a mesma roupa. Meu bem. Amor, você sabe que eu repito roupa várias vezes. Eu lavo ela. Gente, como que você tá fingindo? Ele me falou que foi dessa semana. Eu peguei essa roupa. Usei hoje. Posso muito bem a noite botar ela pra lavar, colocar pra secar. Se você continuar mentindo, a galera vai comentar mentiroso aqui. Fala a verdade. Tá, amor. Tá. Tá bom. Tomei o milkshake mesmo. Ou seja, me traiu. Não, amor. Deixa eu te explicar, cara. Eu não ia tomar. Eu não ia tomar. Só que aí, quando eu tava andando, eu tava saindo do shopping, eu tropecei. Ahn? No que eu tropecei, o meu cartão entrou dentro da maquininha lá. Aí, do nada, eu comecei... Aí, na hora que eu fui levantar, eu falei, não, desculpa. Ué! Caí de novo. Meus dedos caíram na senha do cartão. O meu bem. Passou. Aí, beleza. Aí, eu fiquei lá. Porque eu caí, né? Eles falaram assim, Brenna, encosta aqui nesse balcão e toma uma água pra você relaxar, porque você tá caindo. Falei, nossa, realmente, foi o tempo suficiente pra um milkshake de alguém ficar. pronto. E aí, quando eu fui sair, eu caí de novo. Nisso que eu caí, eu sem querer assustei a moça que tava com o milkshake na mão. A moça jogou o milkshake pra cima, o milkshake caiu na minha mão. No que caiu na minha mão, eu não senti. Por que que eu não senti? Eu vou te explicar por que eu não senti. Ahn? Porque eu estava segurando várias coisas nas mãos. Então, eu achei que tudo tava comigo igual as compras. Meu Deus do céu, gente. Quanta mentira. Quando ele pediu pra tirar fotos, eu fui, abri, tirei uma foto com ele. Quando eu vi aquele milkshake, eu me assustei. Mas você não tava... Você não tava... Falei, oxi. Meu bem, você não tava com nada na outra mão. Então, é isso que eu tô tentando dizer. Ah, véi. Meu Deus do céu. É isso que eu tô tentando dizer. Mentiroso. Comenta aí, gente. Mentiroso. Breno, é mentiroso. Eu acabei de contar tudo o que aconteceu, cara. Véi. Você não tá acreditando. Ai, galera. Vou até deixar aí pra lá. Vocês tão acreditando nessa história? Eu não acredito nessa história, não. Gente, ele caiu. Aí passou o cartão. Aí caiu. Aqui é o milkshake. O que é isso? É filme? Tá parecendo um filme. Ai, galera. Sério. Esse vídeo aqui tá muito confuso, entendeu? Eu quero trazer ainda o vídeo da Líbia fazendo uma cartinha do Papai Noel, entendeu? E eu também quero fazer uma cartinha do Papai Noel. Então se vocês quiserem ver, comenta aí que eu vou fazer esse vídeo pra vocês, tá bom? E aí vocês vão ver o que a gente quer de Natal. É isso, galera. Vou finalizar esse vídeo por aqui, entendeu? Porque esse vídeo não saiu nada do que eu esperava. Deixa muito like, se inscreve no canal. Um beijo e tchau.